O Largadinho, o Largadinho, o Largadinho O Largadinho, o Largadinho, o Largadinho Esse é meu belo campo, esse é meu povo Todo mundo não crece Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Começou e todo mundo me enviou Ficou de caçar barro de boa Esqueça tudo e deixe o corpo bem soltinho Alô, meu prefeito César, será que você sabe isso? Começou e todo mundo me enviou Parabéns meu Eu queria que o senhor aqui, eu queria que o senhor aqui Esqueça tudo e deixe o corpo bem soltinho Se joga todo mundo Os ombros, os ombros, os ombros O Largadinho, o Largadinho O Largadinho, o Largadinho Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, ô Cabrinho eu vou, eu vou, ô Cabrinho eu vou, eu chamo o povo eu vou, eu já era meu mundo eu vou, eu vou, eu vou Se ligue, 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 oh, se ligue, ligue, ah, se ligue, ligue, oh, se ligue, ligue, ah Opa, alunçando a cabecinha, para lá e para cá Opa, alunçando as bolsinhas, para lá e para cá Opa, alunçando as bolsinhas, para lá e para cá Opa, alunçando as bolsinhas, para lá e para cá Largadinho, 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 largadinho Largadinho, 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 largadinho Largadinho, 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 largadinho Opa, vem que vem, eu vou, chama todo mundo Opa, vem que vem, eu vou, vem que vem Opa, vem que vem, eu vou, vem, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Me furra, né, o sai, o sai Eu tô, eu tô, eu tô Todo mundo me chama, eu tô Tá, eu tô bro, eu tô Fez pra todo mundo, eu tô Vou chamar o povo tudo, eu tô Deixar lá, vem que vem, eu tô Que eu tô, que eu tô Bate repetition